Um jovenzinho de 18 anos, se alistou pra compre seu dever Neste momento, Mãe do Redentor apresenta Sintenela Vocacional Sempre disposto a lhe obedecer Apresentando Robson's Guedes Mãe do Redentor Eu estou neste momento, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, em Caçapava do Sul Numa tarde muito quente, numa sombra Conversando com uma nobre menina Que é hoje a coordenadora do CLJ Caçapava do Sul Boa tarde, Jéssica Ricaldi Espero ter acertado o vosso nome É Jéssica mesmo, né? É, com certeza Muito bem, Jéssica Conta pra nós quem você é e como se deu o seu início Dentro da igreja, dentro da fé Para que nossos ouvintes a conheçam um pouco melhor Bom, meu nome é Jéssica Como já foi falado Eu participo do CLJ Grande parte do meu tempo Estudo de manhã no colégio de Nardi Ribeiro Que estamos bem pertinho também Tenho 15 anos E a minha vida na igreja começou no batismo, né? Mas como eu era criança Não dei muita continuidade Iamos na missa, eu e a minha avó Todo domingo de manhã E depois fiz a catequese Obrigada pela minha mãe Mas fiz a catequese Não quis dar continuação nem no crismo Aí eu morava com a minha mãe Com a minha avó E com o meu padrasto E a minha mãe, numa certa época Teve câncer E veio a falecer E logo depois a minha avó E eu estava muito perdida Não sabia o que fazer Estava tendo muitas influências De outros jovens E até de alguns adultos também Porque eles também estavam perdidos Aí fui morar com a minha avó materna E com o meu Dindo E foi bem complicado no início Porque houve muitos desentendimentos Até porque eu tinha perdido a mãe E ela perdida a filha Então a gente estava bem perdida Aí tinha muitos amigos Continuei na escola E depois de um certo tempo A minha tia tinha amigos Que eram do CLJ E a minha tia tem quase a minha idade E ela me convidou Depois de eu dizer vários não Eu aceitei vir Para conhecer Que movimento que era O que eles faziam E aí assim começou Já vai fazer três anos Que eu estou nessa caminhada E olha A minha fé Depois dessa caminhada Melhorou muito, sabe? Aquela fé que eu tinha guardado na gaveta Veio com tudo Impressionante história aí De Jéssica, Ricardo E Jéssica Agora vem uma segunda pergunta Um tanto importante quanto a primeira Quando falamos de igreja e de juventude Muitas vezes a palavra que chega É de que a igreja é um espaço Onde há muitas normas Muitas proibições E muitas vezes Até mesmo pelas tristes experiências Que encontramos em alguns locais Onde realmente isso acontece É uma pena Mas isso realmente acontece Em alguns locais Mas Jéssica Eu pergunto a você Como uma jovem cristã católica Uma menina de convicções É mais fácil ser jovem Dentro ou fora da igreja Bom, eu acho que assim Como jovem É mais fácil viver fora da igreja Porque fora da igreja Tu tem tudo de mão aberta Tu vai numa esquina E estão te oferecendo alguma coisa Fazem uma propaganda ótima Do que é aquela coisa De tudo aquilo que o mundo pode te oferecer Mas pra quem conhece a igreja Pra quem conhece Deus É muito melhor tu viver dentro dela E ela não é uma igreja de proibições É tu que tem que saber Quais são as tuas proibições Quais são os teus limites O que que tu pode O que que tu não pode fazer E pelo grupo A gente aprende muito Não só com Deus Mas um com o outro Pela convivência um com o outro Então pra mim Ao meu ver Eu prefiro muito mais viver Na igreja Do que fora dela Porque dentro da igreja A gente vê portas E possibilidades Eu já vivi fora da igreja E tô vivendo dentro da igreja E fora da igreja É bom É bom Mas tu vivendo dentro da igreja É melhor ainda Tu tem o colégio Tu tem teus amigos fora Tu sai numa janta Tu tem uma festa Pra ir Tu tem a família Que às vezes não te apoia Mas tu tem que trazer a igreja Pra dentro desse mundo Que tu tá fora Tu tem que trazer ela Pra cada coisinha que tu faz Aí sim Tu vai conhecer realmente O que que é a igreja O que que é Deus Se manifestando em tudo Que tu faz Então pra mim Viver dentro da igreja É muito melhor E muito mais fácil De abrir portas Do que fora da igreja Se ela convida Jesus para morar Jéssica Uma pergunta um tanto importante Jéssica O que é o CLJ pra você E o que ele representa na sua vida O que ele representa pra ti Uma pergunta pra esta tarde Pra Jéssica e Calde Bom CLJ é um curso de liderança juvenil CLJ Ele é pra jovens Daqui da nossa paróquia De 13 a 18 anos Mas na maioria das outras É de 14 a 18 E acho que a maioria das igrejas Já tem o CLJ Porque é um movimento Que faz Bastante alvoroço Na igreja Que mexe com os jovens Que traz eles pra igreja Pra nós aqui É uma cidade Difícil de trazer jovens Mas a gente Os que a gente tem São fortes Eles gostam Eles estão ali pela fé Eles estão ali por Deus Estão ali fortificando Tudo que a igreja precisa Mesmo a gente fazendo Uma baguncinha aqui Uma baguncinha ali Pra mim Muito mudou a família Abriu portas pra família Que eu achava que eu não tinha Que morava com a avó E com o Dindo Mas pra outros É um conhecimento a mais de Deus Eu tenho um menino no CLJ Que ele era ateu E aí a maioria dos amigos dele Estava dentro do CLJ Ele estava convivendo com gente De dentro do CLJ E aí ele começou a conviver com Deus Ele viu o que Deus era Então o CLJ pra cada um É uma coisa Mas acho que pra todos É a vontade de servir É sentir o calorzinho de Deus E finalizando nossa conversa Uma mensagem final aos nossos ouvintes Eu acho que A primeira coisa É conhecer a si mesmo Conhecer a si Conhecer o outro E conhecer a Deus E depois que eu conhecesse o outro Conhecer a Deus Porque eu via Deus no outro Então Pra mim Primeiro Entrar num grupo Ou estar dentro da igreja Eu tenho que me conhecer Eu tenho que conhecer os meus limites As minhas As minhas fraquezas Pra mim saber Onde chegar Pra mim saber O que fazer Quando eu ver Deus Sabe O grupo Me ajudou muito Porque eu não via Deus antes A gente tinha aquela coisa Ai só pra pedir Nunca agradecia Hoje eu tenho muito mais A agradecer do que a pedir Porque a minha vida Tá ótima Então a mensagem Então a mensagem que eu tenho Pra deixar pros jovens É conhecer a si mesmo Pra procurar A Deus Depois Acho que Cada um Na sua cidade Na sua paróquia Pode procurar a igreja Mesmo que não tenha Um grupo de jovens E numa missa Não vai fazer mal Porque Agora Depois de ter voltado Da minha viagem Eu entrar na minha igreja Na minha paróquia Sentir o calorzinho De Deus Todo Me abraçando E foi a melhor coisa Porque eu fui na missa Onde eu tava Mas entrar na minha paróquia Onde eu tenho vindo Todos os dias É uma coisa diferente É uma coisa boa Então Acho que Procurar a si mesmo Procurar a Deus É a melhor coisa Que o jovem tem a fazer Porque aí sim Ele vai poder se encontrar Obrigado Jéssica Obrigado ouvinte A você Que esteve ligado No Espaço Vocacional Eu volto Nós voltamos Na próxima quinta-feira Seis horas E quarenta minutos A todos Um abraço Salve Salve Roma Helena Tu Estou Tchau Tchau